E aí gente, beleza? Eu sou o Elton, amigo do dono do canal e eu pedi a ele pra contar e dizer o que eu achei da série nada ortodoxa porque se a gente for prestar atenção, esse negócio da Netflix não é essa brastemp toda que andam falando não Pra começar, a protagonista tem 19 anos e eu fiquei pensando comigo, ela deve ser tipo o caso de Benjamin Burton porque é 19 anos com cara de 37, mas enfim, aí essa menina ela é judia, não sei se é assim que fala ela mora nos Estados Unidos e a comunidade religiosa dela é bem rígida daí ela tem que casar com um carinha que é mais rígido do que ela ainda tanto que ele usa um chapéu que parece um rolo de feno que eu vi uma vez quando estava sobrevoando o aeroporto de Roma e ele usa também duas trancinhas, o que realmente justifica o porquê que a família dele tem que fazer um casamento arranjado daí já com tudo mais ou menos acertado entre as famílias né, eles conversam com 2 metros de distância e detalhe, nem existia ainda o Covid-19 né, pra essa distância toda e aí véi, pra completar esse relacionamento assim estranho, enquanto eles estão conversando a mãe dele e a avó dela, não sei se é avó ou se é tia, fica espiando os dois tipo as fofoqueiras de chique-stique, a cidade que eu morava lá na Bahia o casamento ganha data e aí vai uma mulher da comunidade né, explicar pra noiva que só pode dormir na cama, na mesma cama do marido, quando ela não tiver menstruada aí a noiva já fica assim né, decepcionada pô, então eu tenho que passar aí só 15 dias na cama do marido e tal a jovem de 19 anos com cara de 37, ela é tão tapada que não entende nada de sexo aí essa mulher que foi lá conversar com ele, com ela né, que é tipo assim amiga, médica, consoleira e membra lá da religião dá uma aula básica de educação sexual aí eu só sei que os dois se casam né, numa cerimônia lá de acordo com o costume dele mas o que mais me chamou a atenção é que enquanto a festa tá lá bombando os dois são colocados assim numa salinha pra comer uma canja a cena não tem trilha sonora, mas se tivesse eu tenho certeza que ela ou se fosse uma série do Brasil, nessa hora ia tocar a música de Ludmilla é hoje, é hoje pois, daí chega a hora mais aguardada pelos virgens né, que os dois são virgens bota o turbante, deita com a camisola e fica lá na espera enquanto isso, o marido véi, tá se preparando no banheiro e pela primeira vez assim na minha vida eu vejo alguém vestindo uma roupa tipo um babador gigante pra transar quem é que bota roupa pra transar? eu sempre vi tirar a roupa, mas aqui é tudo diferente é como dizia a manhinha viu, a gente morre e não vê tudo aí ele vai lá no quarto, sobe em cima dela e que menino despreparado viu Baiana véi, de boa, ele acha que preliminares é uma fase do campeonato carioca aí o negócio começa a doer e ela manda ele parar né para que tá doendo, ele desiste né, vai assim pro lado da cama e fica pensando ave maria minha filha, isso é um ime ou é o muro de berlim? e ela relaxa, amanhã a gente consegue, deve ser normal assim na primeira vez no outro dia assim né, de manhã, ela vai ver as outras mulheres lá da religião e aí elas raspam o cabelo dela, porque também é coisa da religião deles lá né raspar o cabelo e ela fica assim com a cara de Pablo Vittar quando tá sem peruca mas mesmo assim minha filha, mesmo com a cara assim de Pablo Vittar sem peruca isso não desanima o marido dela não o marido virgem de noite, ele tenta de novo e de novo eles não conseguem o ime da menina é realmente assim, mais blindado que carro forte aí pra resolver a situação, adivinha o que ele vai fazer? ele vai reclamar com a mãe dele maninha, tô chateado, ela não tá deixando eu afogar o ganso isso gente, me lembra um caso que teve lá em Chiquichique, um caso verídico era um amigo meu que se casou, né, um menino da igreja aí ele comentou com uma pessoa ou duas que ele tentou tirar a virgindade da menina né, na noite de núcleos e não conseguiu, não tava conseguindo em menos de um dia a cidade toda já tava sabendo desse problema aí pra piorar a mãe dele isso é o povo que conta a mãe dele pediu na igreja que os irmãos orassem pelo casamento do filho aí pronto quem não sabia da história passou a saber eu sei que essa novela durou, durou aí depois de um mês saiu a conversa de que ele tinha conseguido só faltou fazer um culto assim de agradecimento mas voltando aqui pro negócio a mãe do menino, ela espalha pra todo mundo lá da igreja né todo mundo começa a ficar pressionando a menina pra ela transar logo até compram pra ela uns negócios assim né pra ela exercitar as paredes lá da vagina e aí ela de saco cheio mesmo sentindo dor na outra tentativa do marido ela deixa ele continuar e por fim o menino consegue trocar o óleo e fica assim mais feliz do que pinto no lixo e ela meio traumatizada né pelo que eu entendi eles passam um tempo sem sexo mas daí ela descobre que tá grávida e assim ela senta pra contar pra ele né mas antes de contar que tá grávida ele diz que quer o divórcio porque tá cansado de não poder furumfunfar aí eu só sei que essa menina quando ele perde o divórcio né ela fica virada no jiraya ela decide ir embora daí nessa hora é que a gente descobre que a religião deles proíbe que eles tenham smartphone com internet eles só podem ter celular antigo ou seja aí a gente entende a tabaroíce sexual dos dois e eu fiquei pensando já pensou se toda a igreja proibisse as pessoas de usar um iphone um smartphone já tava todo mundo apostatado daí ela pega um dinheiro que tinha escondido e vai pro aeroporto sem nada ela chega lá no aeroporto de Berlim na Alemanha e por que ela vai pra Berlim ela vai pra Berlim porque a mãe dela que não é da mesma religião né que não segue ela vai no endereço da mãe não tem ninguém em casa aí ela fica lá esperando numa pracinha até que a mãe dela aparece na hora que a mãe dela aparece ela descobre que a mãe é do time do cigabem caminhoneiro e aí ela desiste de ficar com a mãe ela vai num café e lá ela conhece uns músicos um povo jovem faz amizade com eles ela vai junto com eles pra praia ela na praia ela tira a peruca e todo mundo fica vendo lá né que ela na verdade tem o cabelo raspado nesse dia ela dorme escondida no conservatório de música que ela tinha ido lá ver os amigos tocando e aí um dos diretores descobre que ela dormiu lá e falou que ela não podia fazer isso mas que se ela tivesse precisando de dinheiro e soubesse fazer alguma coisa de música ela podia fazer um teste e aí ela faz uma inscrição pra fazer um teste de piano nisso o marido das trancinhas e o primo dele descobre que ela tá em Berlim e vão lá atrás dela vão na casa da mãe a mãe disse que não tá sabendo de nada como ela realmente não tava sabendo e aí enquanto isso Sté toca piano lá pros amigos pros amigos da opinião deles aí uns dizem lá que gostou e tal mas a sincera do grupo disse pra ela que não minha filha ó você é o cigano Igor do piano é muito ruim você não vai passar nesse teste a mãe dela recebe uma carta do teste que a filha fez porque ela botou o endereço da mãe na inscrição e aí depois o primo gangster lá do marido das trancinhas ele entra escondido na casa da mãe e vê essa carta e descobre o dia e o horário do teste na noite antes do teste o primo leva o marido a um bordel e contrata uma Bruna Suvestinha pra tirar o atraso do coitado aí o marido vai lá pra um quarto mas a menina mas aí ele diz que não vai transar com ela diz que não quer transar porque é fiel não sei o que mais mas que queria que ela desse assim algumas dicas de como agradar uma mulher enquanto isso na mesma assim paralelo a esposa dele nessa hora tá com um dos seus novos amigos né e aí ela vai pra cama com ele e diferente do que acontecia com o marido meu filho o negócio com esse outro homem entra feito quiabo no acarajé ou seja o marido é que não sabia mesmo fazer os paranauê chega o dia do teste aí tá lá os jurados né do The Voice os amigos dela e a mãe dela se encontra lá e tudo aí ao invés dela tocar piano né já que ela já viu que ela não tocava tão bem assim ela decide cantar aí enquanto ela tá cantando o marido chega os jurados viram a cadeira tá tudo bom tudo ótimo e na saída então ela reencontra o marido e eles decidem conversar de maneira civilizada no hotel dele vão lá pro hotel e aí ele bota em prática as dicas que Bruna Sufistinha ensinou e pede pra ela voltar com ele aí ela Neroar meu filho vou ficar aqui mesmo daí ele diz assim pra ela tipo eu vou mudar e ela eu quero é prova um réu de Big Big aí pra provar o que é que ele faz ele pega uma tesourinha pra cortar as trancinhas né que simbolizava aí então esse desprendimento dele de sair de mudar aí ela diz assim pra ele não corte não não corte não aí ele não eu vou cortar sim aí ele corta e ela diz meu filho eu sinto muito mas já é tarde demais não dá pra voltar não aí ela pega sai e ela volta pro café pra se encontrar com os amigos né toda feliz daí acaba e eu fiquei assim pensando oxe 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 acaba assim que negócio sem graça eu acho que vai ter outra temporada mas se não tiver o final vai ser assim mesmo que pelo que eu entendi ela então não volta com ele e decide ter uma vida toda diferente e pra quem assistiu e ficou com pena do marido a boa notícia é que agora sem as trancinhas né quem sabe ele acha aí uma que queira casar com ele por gostar dele não apenas porque as famílias arranjaram o casamento né e é isso diz aí nos comentários o que você achou se teve a mesma impressão que eu se tiver sugestão de outras séries ou conto pra eu resumir comentar aqui no canal do Uzi se inscreva no canal deu like compartilhar aí com quem já assistiu também nada ortodoxa mostrar aí minha opinião vou nessa viu o que tem mais que fazer abraço